O que Deus tem de fazer a obra na vida do seu irmão? O que Deus tem de fazer a obra na vida do seu irmão? Após o seu coração, a Bíblia começa a dizer, em João 8.12, conhecerei a verdade, a verdade puxa, após libertar. A Bíblia vai dizendo que aquele jovem rico conhecia a palavra. Mas quando Jesus aconselhou, desprendeu o coração daquilo que ele possuía, para compartilhar com os pobres, ele se tristeceu muito. A Bíblia vai dizendo que Jesus conhecendo aonde se encontrava o coração daquele jovem. Jesus disse a ele, vai e vende tudo quanto bem, repasse pelos pobres, perão tesoura no céu, vem e depois segue-me. Mas escutando isso, ficou muito triste, porque possuía a muita riqueza. Escute por favor, Deus não faz nada, a pão pela metade, quando ele enviou a Jesus, Jesus se entregou sem reserva. Sabe por favor, Deus se entregou, Deus se entregou sem reserva. Quando você se entrega sem reserva, veja o que Deus faz, na vida de cada ser humano, que se entrega sem reserva. Mas como é isso, pregador? A Bíblia vai dizendo, em Gênesis 37, José do Egito, tinha apenas 17 anos, Jacó, o Amara, ele afirma a sua mocidade. A Bíblia vai dizer, os irmãos de José, de inveja de José, Deus tem um sonho para José, mostrando o céu e a lua, as suas estrelas morrem. José vai ter com seu pai Jacó, e conta aquele sonho. José fala com o seu irmão, o seu irmão é ouvido pela inveja, não falar abertamente, a Bíblia vai dizer, que por uma certa feita, o seu irmão estava, aplacitando essa ovelha, aplaude o seu pai Jacó. Então, seu pai Jacó, manda José ter com o seu irmão, o seu irmão estava em Siquei, aplacitando essa ovelha. A Bíblia vai dizer, em 1ª, 3ª, 6, capítulo 5, versículo 16, remontizando sempre, versículo 17, orar e se cessar, versículo 18, em tudo da graça, porque essa vontade de Deus, em Cristo Jesus, a boa para conosco, versículo 19, não interesseçais, o Espírito Santo, versículo 20, examinar tudo, é teu que é bom, versículo 21, abster de toda a aparência do mal, versículo 21, 22, a Bíblia vai dizendo, abster de toda a aparência do mal, examinar tudo, é teu que é bem, versículo 23, mais o Deus de paz, santifique tudo, todo o vosso Espírito e alma do corpo, seja conservado, repreensível, para a volta do Senhor Jesus, e Jesus do Egito, se entregou a vontade, a pão de Deus, corpo completo, não basta, irmão, fica debaixo, a pão de promessa, tem que desprender da sua vontade, daquilo que possui, para que a vontade de Deus, ela prevaleça, e a vontade dele, se cumprir na sua vida, veja bem, se o Senhor do Egito, não ficou debaixo, somente de promessa, ele se dispôs, a viver com o bem, dentro da vontade de Deus, Amós, capítulo 3, versículo 3, amará o meu junto, não tiver concordência, a Bíblia vem dizendo, em Galã 5, no versículo 25, se me deram no Espírito, amará no Espírito, não sejam como sós, a pão de glória, e então se resolve, e fechando seus outros, a Bíblia vem dizendo, que o José estava, cheio do Espírito de Deus, após o José chegar, em determinado lugar, quando ele foi ter o seu irmão, não encontrou, o mostro da direção, para o José, e quando o José aproxima, após o seu irmão, entre eles, os nomais disseram, lá vem o sonhador, vamos ver seu sonho, vai se cumprir, escute por favor, o que Deus prometeu, ele é fiel para deprimir, e sai a sua discípula, no versículo 11, assista a palavra, que sai da boca do Senhor, não voltará vazia, mas será que a praça, prospera aquilo, agora o Senhor já tem, adesina a dor, aprenda e compreenda, quando o homem se entrega, sem reserva, a primeira coisa, quando ele passa, é plantar, José plantou, oração, José plantou, jejum, José plantou, obediência, José plantou, perseverança, Romanos 10, 17, pessoa tinha fé, ela veio pelo ouvir, e ouvir a palavra, de Deus, a primeira diz, em Hebreus 10, 32, mas o justo, vira da fé, e sem recuar, minha alma, não tem prazer, naquele retrocede, José tinha fé, e tinha também ação, caminhão junto, fé, oração, e ação, não basta só cantar, não basta só orar, tem que haver ação, da parte de cada um, para alcançar, da parte de Deus, o que ele já determinou, a Bíblia diz, que ela desce, sempre do rei, tudo que o planta, ele vai por ele, o que planta na carne, sem falar a opção, o que se não é o espírito, sem falar a vida eterna, e José plantou, e continuamente, na trajetória, de vontade, de caráter, de aprendizagem, de crescimento, a Bíblia diz, que os irmãos de José, estavam em determinado lugar, e diz entre eles, da venda, o sonhador, vamos ver se o sonho, é se concretizar, a Bíblia diz, que lançaram José, dentro dessa estela, não havia água, o irmão mais velho de Judá, José de Judá diz, não cabe a morte, a sangue nascente, pegaram José, pegou a tirão, a sua briga, matou a besta fera, venderam José, o senhor posmejerita, que trazia especial, e a Bia Málsson, para o Egito, e José foi vendido, como governador, José Fensimão, estava no processo, para chegar onde Deus, havia designado, para o tempo de Deus, ele ser governador, escute o favor, o nosso tempo a plantar, o nosso tempo a buscar, o nosso tempo a perseverar, para o tempo de Deus, as promessas, vem, ao nosso encontro, glória a Deus, aprendi com a semeadura, eu só vou colher, aquilo que eu planto, se eu não planto, nada no colho, a Bíblia diz, que José, estava, na presença, na dependência, de Deus, se entregou, com o completo, ao ponto, dos irmãos José, venderam, por vinte e manhã, de prato, para, o povo, que ia para o Egito, então, pontifar, o nome José, como escravo, e como escravo, José estava, dentro da vontade, de Deus, a Bíblia diz, que quando José, chega, a casa de pontifar, a esposa de pontifar, usada, por espírito marido, a pessoa, a tia José, por duas vezes, cair, no ato de editério, José foi fiel, a palavra, José foi fiel, o seu senhor, foi fiel, para pegar Deus, a Bíblia diz, que a esposa de pontifar, alunia José, pelas costas, José, a fonte da presença dela, deixando a sua triga, pontifar, não queria saber, mandou, prender José no cárcere, José dentro do cárcere, Deus estava com José, José estava com Deus, se entregou, por completo, sem reserva, quando o homem e a mulher, se entregam, por completo, sem reserva, Deus se conta, liberdade, de conduzir o homem, dentro da palavra dele, salve 37, versículo 23, o espaço do olipão, só confirmado pelo senhor, versículo 24, ainda que quero ficar acostado, o senhor sustenta, nas suas mãos, versículo 25, nunca vi um justo desamparado, na sua descendência, nem tirar o pão, a Bíblia vai dizer, continua dizendo, em Gênesis, tem o incerto, seguindo, a Bíblia continua dizendo, Jesus só foi parar no cárcere, no fundo do cárcere, Deus era com José, mas por que pregador, Deus estava com José, a Bíblia vai dizer, em João 14, versículo 25, aquele que tem o nosso mandamento, guarda, é esse que me ama, será amado meu pai, manifesta nele, não nos tem confiado, em si mesmo, confia na condição social, confia no seu interno, na força do braço, deixa eu te dizer, quando o homem se entrega, por essa reserva, ele não confia, na força do braço, ele não confia, na que ele possui, ele só depende, e confia, na palavra, de Deus, quando se entrega, sem reserva, se entrega, sem reserva, é você não estar dividido, entre a sua vontade pessoal, satisfação pessoal, e a vontade de Deus, entre a vontade de Deus, e a sua vontade, Deus só faz a diferença, quando a vontade dele, passa a ser prioridade, na nossa vida, Deus só faz o possível, quando a prioridade é, na nossa vida dele, acima de tudo, e de todas as coisas, a qual possuímos, é com base, o fundamento, dentro da Bíblia Sagrada, que vai dizendo, é continuar dizendo, vai ou vai, agora manda prender, o companheiro, o companheiro, que tinha pecado contra ele, a Bíblia diz, que José, passa pelo sonho, agora interpreta o sonho, do companheiro, padeiro, o padeiro ia ser bordo, com três dias, a do céu, obedeceu a cabeça, o companheiro liberto, com três dias, fortaleceu do bem, a Bíblia diz, que José fala, onde vai diante do rei, diga que eu estou aqui, então, irmão, dessa forma, tem pessoa, irmão, que esqueça, de onde Deus tirou, Deus consente, uma posição social, uma posição familiar, esqueça, de onde vem, nós, nós somos nada, a voz é Deus, e Deus é nossa, permanece Deus, a Bíblia diz, sem reserva, sem estar em dois pensamentos, se entregou, para o completo, e a Bíblia diz, que, fala, de um sonho, o companheiro, o padeiro, que estava preso, José interpretou, o sonho dos dois, depois, tem o sonho, Faraó, sante espiga magra, sante vaga cura, Faraó, ficou com a tomada, com aquele sonho, ninguém conseguiu, interpretar, a Bíblia diz, no Romanos 8, versículo 8, os que estão na carne, não podem agradar a Deus, quando a pessoa, está segundo a carne, ela não consegue, jejuar, ela não consegue, orar, não consegue, examinar a palavra, porque a carne, limita, o Espírito, o Espírito, contra a carne, um só põe o outro, para não façais, que quereis, aquilo que se alimenta, vai sobressair, vai prevalecer, se você é uma pessoa, que é de oração, que é de sejum, que é de leitura, da palavra, entenda, e compreenda, a Bíblia vai dizer, ao teu meu respeito, Romanos 5, no versículo 10, não somente isso, a saber que gloriemos, nas tribulações, sabendo que tribulação, produz paciência, a paciência, experiência, experiência, esperança, a esperança, não dá a confusão, portanto, a morte de Deus, vem amado em nosso coração, pelo teu Espírito Santo, a qual vamos concedir, Romanos, capítulo 1, versículo 14, todos que são criados, pelo Espírito de Deus, são filhos, de Deus, José está nascendo, conduzido por Deus, sobre a face da terra, no processo de modagem, a pão de caráter, no processo de madurecimento, a pão espiritual, a Bíblia vem dizendo, que fará o agora, lança o desafio, a quem pudesse interpretar, ele consideria que se daria no trono, ninguém conseguiu interpretar o sonho, não deixa mais José, e José com a sua humildade diz, Deus me fará saber, é somente o sonho só, são sete anos de prosperidade, sete anos de miséria, fará a sua graça, da sabedoria, como tem José com o primeiro, governador de Chico, é inteiro e compreendo irmão, quando o homem se entrega, se reserva, Deus trabalha, de uma forma, extraordinária, é sobrenatural, a Bíblia vem dizendo, que chora o homem, mas se me oriente, possuía sete mil ovelhas, dez mil cabelo, quinta judeboi, quinta jumenta, sete filhas, filha, a Bíblia vem dizendo, que por uma certa feita, Satanás pede a Deus, a própria missão, para deixar tocar, na vida de Jó, escuta por favor, dê atenção, Jó perdeu, a sua fazenda, Jó perdeu, seus dez filhos, Jó perdeu, o apoio da esposa, Jó perdeu, a saúde, Jó perdeu, Jó perdeu a fé, Jó se montrara, só na cinza, com o cabo de telha, mas tinha fé, mas tinha esperança, confiança, que Deus iria, mudar o cativeiro, a Bíblia diz que Jó, quando Deus dá a sua direção, fala com Jó por orar, a culpa dos seus amigos, Jó começa a desceber, em favor dos seus amigos, Deus envia o senhor de Jó, a senhor de Jó, os parentes de Jó, para trazer dinheiro, e assim também, vaga, boia ou veia, para Jó, a Bíblia diz que Deus mudou, a história de Jó, Jó se entregou por completo, meu irmão, o coração de Jó, não estava na fazenda, o coração de Jó, não estava na esposa, o coração de Jó, não estava no seu amigo, o coração de Jó, estava dentro, da palavra, a palavra de Deus, na presença de Jó, onde está o tesouro, está o coração, quando o homem se entrega, sem reserva, Deus faz a obra, não é pela metade, irmão, você nunca vai encontrar, de Gênesis Apocalipse, a obra de Deus, pela metade, presta sua atenção, o jovem rico, conhecia, mas não queria obedecer, examinar, observar, tem diferença, quem observa, não consegue absorver nada, você passa na rua, vê uma luz, mas quando você para, para examinar, requer tempo, dedicação, perseverança, para você absorver, aquilo que Deus tem, e quer realizar, na sua vida, não basta só, frequentar a campanha, o que vai, permanecer, na sua vida, é a sua entrega, sem reserva, se você está aqui, a sua mãe está na sua casa, está no seu trabalho, está na novela, você vai sair, da mesma maneira, que você entrou, a culpa não é de Deus, basta você se entregar, sem reserva, Deus não quer ninguém, pela metade, Deus quer nós, por completo, não tem bom, irmão, faz a obra, pela metade, se você entender, compreender, o diabo, quando ele entra, ele vem para matar, roubar, destruir, no que dizem, 169, o homem rico, não se entregou, por completo, para a vontade, de Deus, prevalecer, lá, se ele se entregou, sem reserva, Lázaro, foi conduzido, para o sério, de Abraão, a Bíblia, diz, em 1 Coríntios 15, versículo 52, os que estão mortos, estão no primeiro, mas os que ficaram vivos, serão transformados, não precisar, abrir de olhos, nem todo mundo, irmão, quer se entregar, por completo, ao reino de Deus, estão divididos, entre a vontade pessoal, e a vontade de Deus, presta sua atenção, por favor, quando o homem, se entrega, sem reserva, Jesus, por uma certa veiga, entrando em Jericó, o texto, vai dizer, que saqueu, cobrador de imposto, prestava serviço, aos romanos, defraudava o povo, da sua venciança, Jesus diz, para a Zaqueu, peça de peça, Zaqueu, hoje lhe convém, posar em sua casa, Zaqueu tinha estado, tinha fama, reconhecimento humano, mas o vazio, que dava nele, Zaqueu, o dinheiro, não completava, a fama, não completava, o estado, não completava, porque Jesus, irmão, ele não faz nada, pela metade, ele faz a obra, por completo, a Bíblia diz, que Zaqueu, apreta, para a obediência, da palavra, do Senhor Jesus, e disse, Senhor Jesus, Zaqueu, preste de peça, hoje lhe convém, posar em sua casa, e a Bíblia diz, perdão, amém, Obrigado.